Acha vai quase, né? Acha, a gente vai fazer! Eu vou fazer o que eu tô fazendo! Eu vou fazer o que eu tô fazendo! Porra! Abre a bolha, a bolha! Jogo! Ai, você! Se eu estou fazendo! A gente vai hoje tudo bem, né? E eu vou fazer o que eu mandar! A gente vai fazer o que eu ia ficar com a bolha, com a bolha, com o gafran, com a bolha do lago, com a bolha do lago, isso é para chegar em um pouco depois! Eu estou fazendo! Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O 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